Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de qualquer coisa, só os recados iniciais. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário nos vídeos e compartilhar esse conteúdo para ele chegar a mais pessoas. Lembrando que você pode receber todos esses conteúdos um pouco antes lá no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. É só entrar lá, eu abro algumas enquetes para decidir alguns temas, discutir um pouco com o pessoal lá e é totalmente de graça. É só acessar e você vai receber tudo um pouco antes. Bom, o assunto hoje é a NFL, como você deve ter visto no título e na capa desse vídeo, é o Julio Jones indo para a equipe do Tennessee Titans. A troca foi confirmada no começo dessa tarde de domingo e muitas pessoas falavam já que o Tennessee era um possível lugar para o Julio Jones acabar parando, sobre os valores que iam ser cobrados, uma primeira rodada, uma segunda rodada, como que tudo ia funcionar. A troca aconteceu e eu vou tentar explicar um pouquinho de tudo o que aconteceu até essa troca ser finalizada e quais são os termos dessa troca. O que o Tennessee ainda precisa arrumar para conseguir realmente fechar com o Julio Jones e tentar passar um pouco mais por cima. Se você tiver qualquer dúvida durante esse processo, é só você deixar aqui o comentário que a gente pode conversar depois também. Bom, eu anotei tudo aqui certinho. Segundo o Ian Hapoport, foi quem noticiou a troca, inicialmente a troca do Julio Jones pelos Titans teria custado somente uma segunda rodada, só que logo na sequência o Adam Shepter colocou também que outras escolhas poderiam estar sendo envolvidas ali naquela troca, que depois a gente ficou sabendo que os Titans ganharam uma sexta rodada de 2023 e os Falcons uma quarta rodada de 2023. Bom, agora vamos tentar entender um pouquinho o lado das duas equipes dessa troca. Para os Falcons, não é tão boa, porque obviamente a equipe reestruturou o contrato do Matt Ryan, então era talvez uma promessa para ele de que o elenco seria mais competitivo. A equipe tentou mirar muito uma primeira rodada e não conseguiu. Depois disse que aceitaria uma segunda, mas que não mandaria o Julio Jones para outro time da NFC, então isso acabou favorecendo ainda mais para os Titans ou para outras equipes como o Patriots, que estavam também nessa briga. A equipe acabou não conseguindo um valor maior, acabou conseguindo uma segunda rodada, que ainda é um bom preço, você consegue endereçar muito bem no draft, mas não conseguiu uma primeira rodada que queria para o Julio Jones. E eu acho que a equipe talvez até já estivesse pensando em negociar o Julio Jones, mas a entrevista que ele deu, falando que estava fora de Atlanta, derrubou um pouco as chances de uma primeira rodada acontecer, então a equipe meio que ficou de mãos atadas e teve que aceitar uma segunda rodada. O lado bom da história para o Atlanta, a equipe tinha menos de meio milhão de dólares no salary cap, não tinha conseguido nem assinar direito ainda com os jogadores que vieram do draft, e a equipe conseguiu salvar um cap de pouco mais de 15 milhões com a troca do Julio Jones após o dia 1 de junho. Todo mundo sabia que se essa troca fosse acontecer, ia ser depois do dia 1, porque ali tinha alguma diferença muito grande dos valores que a equipe teria de dead cap. O dead cap é de 7 milhões e 750 mil dólares, a equipe conseguiu economizar ali muito dinheiro, então ficou mais fácil, para os Titans também, a gente vai falar dessa parte financeira, mas os Falcons conseguem, de certa forma, se livrar de uma conta muito alta, vão conseguir assinar com seus calores tranquilamente, quem sabe possam trazer um ou dois jogadores ainda que estão no mercado, vou fazer um outro vídeo também falando sobre bons jogadores que a gente ainda tem no mercado da NFL. E assim, a equipe é meio que isso, né, porque vai ter uma escolha de quarta, mais de 2023, então não é um impacto muito imediato. Para os jogadores também, assim, justifica ainda mais a escolha do Kyle Pitts, porque se você já estava querendo trocar o Julio Jones, você precisava de um outro cara que fosse um alvo imediato para o seu elenco. O Calvin Ridley vai ter uma carga ainda maior de recepções, vai ser muito mais acionado, mas é triste, principalmente pelo Matt Bryan, né, que reestruturou o contrato, a gente sabe que isso acontece quando a equipe quer ser competitiva e adicionar armas, e no final das contas isso não aconteceu. Bom, falando agora do Tennessee Titans, a parte dos Titans que é o que importa. Os Titans eram noticiados como uma das equipes mais fortes a trazer o Julio Jones, o Jones falou que queria ganhar, que queria um anel, e os Titans são uma equipe forte da AFC, não são contenders como os Chiefs ou como os Browns, mas são uma equipe muito forte, tem ali discutivelmente o melhor running back da NFL, um time que mesmo sem grandes estrelas no elenco como um todo, é sempre competitivo, tem chegado nos playoffs nas últimas temporadas, e tem um quarterback que eu acho muito subestimado, que é o Ryan Tannehill, quem me acompanha um pouco mais sabe que eu sou um defensor dele, acho que a saída dele de Miami para a Tennessee foi uma alavancada que ele precisava na carreira, e para os Titans também a chegada do Tannehill mudou muito o parâmetro da equipe, e assim, olhando aqui um pouco para a gente entender a situação, essa contratação ainda faz mais sentido, porque a equipe perdeu o Corey Davis para os Jets durante a intertemporada, a Tennessee não tinha dinheiro para talvez brigar pela renovação do Corey Davis, então ele foi para a equipe de Nova York, e a equipe ficou meio que só com um alvo, que foi o Brown, e por conta disso precisava de um segundo alvo, a equipe também perdeu o Adam Huffrey, que é de slot, conseguiu trazer o Reynolds dos Reims, então ali estava meio encaixado, mas faltava um cara para ser o receiver número 1 ou o número 2, inclusive a gente pode discutir quem vai ser o número 1 desse ataque, se vai ser realmente o Julio Jones ou o Brown, mas assim, quais são os problemas para a equipe dos Titans nesse momento? A equipe hoje tem pouco menos de 3,3 milhões de salary cap dentro do seu espaço salarial, o contrato do Julio Jones custava 22 milhões, mais ou menos aproximadamente, não tenho ideia se era um pouco acima de 22 milhões, mas assim, 7,750 mil desses milhões ficaram com os Falcons, que é o signing bônus dele, então a equipe vai de certa forma ter que arcar com os outros 15 milhões desse contrato, e se a gente fizer a conta, a conta não fecha. Quais são os cenários que os Titans vão ter que fazer? Tentar negociar talvez diretamente com o Julio Jones, ver se ele aceitaria algumas alterações, aí é uma parte que eu não entendo tanto até onde a equipe pode mexer no contrato dele, e a outra parte é reestruturar contratos dentro do elenco, cortar jogadores, quando você olha o Sport Track e outros sites que você pode entender um pouco melhor como isso tudo funciona, e os nomes, eu trouxe aqui 4 nomes que são os candidatos a ter o contrato reestruturado ou cortado, mas eu acho difícil cortar. Primeiro de todos, Ryan Tannenhill, tem um contrato muito bom e muito fácil de se reestruturar, a equipe salvaria muito dinheiro, não é um dos caras que eu acho que eventualmente poderia ser cortado, mas é um cara que tem tudo para reestruturar o contrato, vai estar um ataque muito mais competitivo, e acho que ele abriria a mão de um pouco desse dinheiro para conseguir fechar de vez com o Julio Jones, e aí temos outros nomes que são todos da linha ofensiva, que são Taylor Luan, Roger Sepphorne e o Ben Jones, três jogadores titulares dessa linha ofensiva, que podem ter seus contratos reestruturados ou podem ser cortados, eu acho que a ideia dos Titans é talvez reestruturar um pouquinho de cada um, ou tentar reestruturar muito forte o do Ryan Tannenhill, porque aí você já consegue meio que salvar pouco mais de 20 milhões, então você já fecharia qualquer problema, mas os Titans precisam dar algum jeito, porque a equipe não tem dinheiro, era uma das minhas preocupações quando eu me perguntava se os Titans eram reais candidatos ao Julio Jones, eu falava, se conseguir fazer essa mágica do cap que as equipes estão fazendo, por conta de todas as reduções desse ano, isso é uma equipe muito forte. Se os Titans agora são contenders à AFC, eu ainda acho que não, eu acho que é um ataque muito forte, um ataque com muito potencial, você vai ter diversas formas de atacar e preocupar a sua defesa adversária, ainda é um ataque que vai correr antes de passar, isso não vai mudar porque o Julio Jones chegou, é inclusive a fórmula mágica que faz esse ataque ser funcional, mas é um ataque muito mais perigoso, pode ser considerado o favorito da AFC Sul, vai depender muito dos coaches de Carson Wentz, mas hoje talvez a gente possa colocar eles um passo à frente, e vão brigar frente a frente ali com a maior parte dos times na AFC, claro, como eu falei, os Titans vão ter um elenco ali recheado de muitas estrelas, mas estão conseguindo fazer barulho, porque eles são bem treinados e é um time muito forte. Bom gente, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, quero saber o que vocês acharam dessa troca, se foi uma troca boa ou foi ruim, o preço foi bom, quem saiu vencedor ou perdedor dessa troca, se os Titans agora sim são contenders na AFC, comenta aqui para a gente bater um papo, e também ideias para outros vídeos, a gente sabe que essa época de NFL é um pouco mais parada, então vocês estão até vendo mais conteúdo de beisebol aqui, e mais de futebol americano nas lives, mas a gente tenta sempre que acontece alguma coisa interessante, trazer aqui e debater com vocês algumas ideias. Lembrando que você pode se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, o link aqui na descrição, para receber todos esses conteúdos um pouco antes, e se você quiser conhecer a apoiadora aqui do canal, a Fanatica Sport Nation, é só você entrar no link aqui na descrição também, dar uma olhada, tem diversas peças de NFL, NBA, de futebol feminino, tem caneca agora também lá no site, você pode olhar, e no final da sua compra você usa o cupom ORNELAS, e você tem 10% de desconto no final da sua compra. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!